Dando prosseguimento ao nosso curso de Psicoteologia, vamos agora para o módulo 08, que tem por título Práticas Psicoteológicas. O objetivo específico deste módulo, destacar algumas das práticas psicoteológicas mais comuns e a avaliação da vida de qualidade. O módulo 08, Práticas Psicoteológicas, da Ementa, lemos, apresenta algumas práticas psicoteológicas para quem busca autoconhecimento ou queira ajudar quem precisa de apoio para seus problemas psicosomáticos, mentais, emocionais, afetivos, sociais, espirituais e existenciais. Tais práticas também podem ser utilizadas por qualquer abordagem terapêutica, que não apenas a Psicoteologia. O objetivo é buscar uma vida de qualidade e não apenas qualidade de vida. O conteúdo programático deste módulo. Primeira disciplina, aconselhamento pessoal. Depois, gerenciamento de conflito, vida de qualidade e felicidade e avaliação da vida de qualidade. Crise existencial, prevenção ao suicídio e prática da oração. No módulo Práticas Psicoteológicas, a primeira prática psicoteológica é o aconselhamento pessoal. Para início do nosso estudo, gostaria de fazer uma leitura de um texto bíblico que se encontra em Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 15, que diz Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo e se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. O que nós vamos falar é exatamente isso, sobre aconselhamento pessoal, mas destacando que é um aconselhamento psicoteológico, e todo aconselhamento psicoteológico. Em momento algum, nós abriremos mão das técnicas psicológicas apropriadas, mas temos que considerar também que o tempo todo estaremos crendo na ação do Espírito Santo, na vida das pessoas que passam pelo processo de aconselhamento. Vamos ver três objetivos básicos da psicoteologia que falamos ao longo do curso. Em primeiro lugar, a psicoteologia se dedica ao estudo dos fenômenos espirituais sob a ótica científica, isso é, com mais rigor técnico. Em segundo lugar, o estudo da alma humana como elo entre o corpo e o espírito e como fator de saúde global. E em terceiro lugar, utilizar princípios terapêuticos fundamentados na psicologia e na teologia, mas com maior rigor técnico-científico para tratar os problemas psicossomáticos, afetivos, emocionais, cognitivos, espirituais e existenciais do ser humano. Além de compreender os objetivos básicos da psicoteologia, é importante destacar duas ações principais da psicoteologia. Primeiro, é ser essencialmente psicoeducação. E em segundo lugar, a psicoteologia visa a promoção nos seus quatro aspectos, saúde física ou orgânica, também saúde mental, que é psicológica, emocional e cognitiva, a saúde social, que abrange a cultural, moral e comportamental, e obviamente a saúde espiritual, que abrange tanto a parte religiosa como espiritual, propriamente dita. Esta segunda ação é coincidente com o objetivo 3 listado anteriormente, Tratar os problemas psicossomáticos, afetivos, emocionais, cognitivos, espirituais e existenciais é a mesma coisa que a promoção da saúde física, mental, social e espiritual. Quando se fala em práticas psicoteológicas, é importante destacar que a psicoteologia atua através de várias práticas em si, entre as quais podemos destacar aconselhamento pessoal ou aconselhamento individual, gerenciamento de conflito ou aconselhamento grupal, psicoterapia em grupo de apoio espiritual, há uma disciplina especificamente só sobre isso que será abordada em outro momento. Também, desenvolvimento da vida de qualidade, superação da crise existencial, prevenção ao suicídio, estímulo à prática da oração, esses assuntos serão abordados no decorrer deste módulo. Também, superação da autossabotagem, desenvolvimento da autoestima, cura emocional, libertação espiritual, crescimento e fortalecimento espiritual, etc. São vários assuntos que poderiam ser aqui destacados e estudados dentro da psicoteologia como prática. Mas aqui, devido à nossa limitação de tempo e espaço, destacaremos apenas esses que estão em cor vermelha. Então, vamos ver sobre a tarefa de aconselhamento pessoal. Aconselhar é uma arte ou uma técnica? Aconselhar é um dom divino ou uma habilidade natural? Aconselhar é uma atividade profissional ou ministério? Aconselhar é uma análise do próximo ou uma análise de si mesmo? Bom, na realidade, podemos dizer que todas essas perguntas podem resumir de fato o que é aconselhar. Aconselhar é uma arte, mas aconselhar também é uma técnica que serve para aprimorar a arte. Aconselhar é um dom divino, sim, a pessoa pode ter especificamente o dom de exortar, que é um dom de operação e que ele pode ser aplicado para o aconselhamento. Mas nós também vemos que existem pessoas que têm a habilidade natural de aconselhar. Aconselhar é uma atividade profissional? Para muita gente é, são conselheiros profissionais. Só que a psicoteologia, independente do aconselhamento ser pago ou não, entende que o aconselhamento é um ministério a ser exercido na vida da pessoa. Aconselhar é uma análise do próximo? De fato é, mas aconselhar também é uma análise de si mesmo, onde, ao atender o próximo, o conselheiro, na realidade, estará o tempo todo contrastando consigo mesmo. Agora, temos que levar em consideração que qualquer pessoa poderá, em algum momento, estar envolvida em aconselhamento. E lembrar também que a maior dificuldade para o conselheiro é que, muitas vezes, ele mesmo se verá envolvido em problemas para os quais é consultado por outra pessoa para um aconselhamento. Em outras palavras, o aconselhamento sempre é uma confrontação para o outro, mas é uma confrontação também para o próprio conselheiro. Nós estamos falando a respeito de aconselhamento pessoal dentro de uma fundamentação psicoteológica. Entendam, é uma forma de psicoterapia. Então, é muito importante nós considerarmos o local e momento certo para o aconselhamento pessoal. Antes de entrar nesse assunto, precisamos levar em consideração dois fatores. O primeiro fator, todo conselheiro psicoteológico tem que ter em mente que aconselhamento pessoal psicoteológico é um aconselhamento psicoterapêutico. Não é a mesma coisa que aconselhamento pastoral. É óbvio que existem muitas coisas em comum entre aconselhamento psicoteológico, aconselhamento psicoterapêutico e aconselhamento pastoral. A diferença é que no aconselhamento pastoral, todo o foco do processo de aconselhamento é fundado basicamente no que a Bíblia diz dentro da ética cristã. No aconselhamento psicoteológico, também levamos em consideração o que a Bíblia diz, também levamos em consideração a ética cristã, mas nós levamos em consideração também certas técnicas psicoterapêuticas de fundamentação psicológica e essas técnicas extrapolam muito ao que a Bíblia diz. Em segundo lugar, devemos ter em mente que naqueles horários formais de cultos da igreja, quando nós falamos cultos, estamos nos referindo a cultos, celebrações, escola dominical, escola discipuladora, comemorações, festejos especiais da igreja, reuniões de pequenos grupos ou células, etc. Então, no momento dessas reuniões formais da igreja, toda a atenção da igreja tem que estar voltada para aquela celebração, para aquela reunião que está sendo realizada. Então, é conveniente que não haja nenhuma forma de atendimento psicoteológico nesses momentos das reuniões formais da igreja. Lembrar que o psicoteólogo faz parte da própria igreja, e como tal, ele tem que dar exemplo, focando a sua atenção no que está sendo realizado pela igreja como instituição. Portanto, o aconselhamento não deve ser feito durante as reuniões formais da igreja, como nós já dissemos, cultos, celebrações, escola dominical, escola teológica qualquer, comemorações, festividades, reuniões de pequenos grupos, células, ou mesmo reuniões administrativas, assembleias, etc. E nem no mesmo dia, logo após tais reuniões. É óbvio que existem circunstâncias especiais em que isso será necessário ser feito, que o atendimento seja feito em reuniões formais da igreja. Mas entenda, isso deve ser exceção e não uma regra geral. Por que que não se deve fazer atendimentos em horários dos cultos formais da igreja e nem logo após tais reuniões? Em primeiro lugar, para não expor publicamente a pessoa que pede aconselhamento. Lembrar que uma das regras do aconselhamento psicoterapêutico é a privacidade, de tal maneira que a pessoa não seja nem identificada por qualquer outra pessoa, a não ser ela mesmo e o conselheiro. Oras, em horários formais de culto da igreja, sempre terá pessoas na igreja e uma quantidade muito grande. Portanto, o fator privacidade pode ser que não seja possível ser mantido. Então, nós não fazemos atendimentos psicoteológicos para não expor publicamente a pessoa que pede conselho no sentido de aconselhamento psicoteológico. Em segundo lugar, para que não haja dedicação exclusiva a alguém. Lembrar que mesmo o conselheiro psicoteológico, ele é membro da igreja e no momento dos cultos da igreja, ele tem que estar com toda a sua atenção voltada para Deus e para o público em geral ali presente. Ele não pode dar prioridade ou exclusividade de atendimento a quem quer que seja. Em terceiro lugar, porque o problema a ser tratado é geralmente de natureza particular e os demais presentes podem não ter nada a ver com isso. Então, já que a pessoa está tratando de um problema de natureza totalmente particular, é conveniente que isso seja realizado num local e num momento particular. E em quarto lugar, porque o problema pode ser de natureza particular, mas pode também envolver outras pessoas, as quais não podem e não devem ser expostas publicamente. Não estamos falando agora da pessoa em aconselhamento, mas de outras pessoas que essa pessoa em aconselhamento vai mencionar. Essas outras pessoas não podem, não devem ser expostas publicamente. E principalmente se elas souberem que aquela pessoa em aconselhamento pode estar tratando de algum problema que as envolva. e elas poderão não se sentir à vontade com relação a isso.